Aonde você vai Eu vou morar no céu Aonde você vai Eu vou morar no céu Não há choro Nem lágrima e nem tristeza Ou dor Onde a luz não se apaga É pra lá que eu vou Aonde você vai Eu vou morar no céu Aonde você vai Eu vou morar no céu Os anjos lá no céu Prepararam uma coroa Para o servo mais fiel Meu Deus, que coisa boa Aonde você vai Eu vou morar no céu Aonde você vai Eu vou morar no céu Aonde você vai Eu vou morar no céu Aonde você vai Eu vou morar no céu